Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai Gostosa, vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai Gostosa, ano novo é pra ir à vontade Ela bebe uma e já quer outra Hoje é dia de maldade Tô se programando pra ficar louco Lugar pra fazer o que? Lugar pra fazer o que nós gosta Então desce aí, quero ver Nossa sua amiga, ai que gostosa Ela gosta de tequila Mexe um vestidinho só pra instigar De manhã ela vai pra academia Pra ficar durinha no verão forgar Com ela você não se mete Ela é piriguete, mas tem a postura As invejosa se pede Porque ela desce e ainda fala Segura, vai Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai Gostosa Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai Gostosa Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai Gostosa Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai Gostosa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho